Esse livro, gente, esse livro aqui, minha fia, todo mundo tem que ter esse livro em casa, você entendeu? É isso que eu acho. Esse livro é cheio das brisas boas. E esse livro traz a brisa que eu tô querendo, que é a brisa do posicionamento. Então eu já sei, na verdade, eu já sei pra quem que eu posso chamar. Se ela topar, vou mandar uma mensagem. Aguenta aí. Oi, mana! Cê tá boa? Escuta, eu tô querendo falar um negócio com você aqui sobre posicionamento. Essas brisas, sabe? Me bateu umas brisas, eu tava olhando um livro aqui. Cê me fala se eu posso te ligar? Oi, Ju! Que saudade! Óbvio, você sempre pode me ligar. Eu vou me preparar aqui, então, pra gente conversar, tá bom? Beijo! Ai, mana, olha, eu já te falei, é sua voz, né? Maravilhosa! Você podia gravar uns áudios só pra pôr sua voz pra tocar. Mas olha, sabe quem eu acho que a gente podia chamar também, que eu acho que tá de boa agora? A Mona. Tudo bem pra você? Ai, obrigada! Eu vou te mandar áudio com mais frequência, então, amiga, pra você ouvir minha voz e aí você me manda de volta, porque eu também gosto muito de ouvir sua voz. E, com certeza, pode chamar a Mona, que eu tô com saudade dela também. Vamos conversar. Mona! Cê tá boa, mana? Olha, eu tava falando com a Lui aqui e ela topou a gente trocar uma ideia, uma conversa aqui de umas brisas que me bateram. Cê tá podendo atender o telefone agora? Oi, Ju, tudo bem? Que saudade! Tô sim, vou entrar, me chama aí. Muita saudade! Mano, então é o seguinte, dá 10 minutos que eu tô chamando vocês duas já já, tá bom? Um beijo. Eita, nós, minha gente, que eu já tô aqui com minhas manas, minhas convidadas já chegaram, entendeu? Estamos aqui em mais um Juju Chamando, eu tô muito eufórica, tô muito feliz de ter Mona e Lui aqui comigo. Saudade, tô muito emocionada. Saudade de vocês! Ó, vou explicar pra vocês, pra vocês não se assustarem. É o seguinte, nesse quadro, basicamente, eu gosto de ir conversando com as embaixadoras. De acordo com o que eu vou brisando aqui, eu vou chamando as embaixadoras pra tocar uma ideia comigo, pra gente falar sobre o trabalho que vocês desenvolvem na internet. Certo? Beleza! Então, a primeira pergunta já é pras duas, que eu separei umas perguntas aqui pra cada uma de vocês, mas a primeira pergunta é pras duas. Mas vamos começar com Mona. Como foi que você começou a produzir conteúdo na internet, Mona? Conta pra nós. Eu comecei, Ju, no meio da minha faculdade. Eu tava passando por transição capilar, eu tava num momento mais viciado possível em YouTube, em blogs, né? Sabendo tudo, pesquisando sobre cabelo crespo, como cuidar, produtinhos. Foi aí que eu conheci a sala online também, comecei a usar os produtos. Foi nessa fase que eu falei, gente, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso compartilhar as coisas que eu aprendi. Tava no meio da faculdade de medicina pirada, total, assim, estressadíssima com a faculdade. E usei esse momento na internet como válvula de escape. Então, era o meu momento de sair da medicina. Não contei pra ninguém que eu fazia medicina no canal. Falava só de cabelo, de beleza, de autoestima, de cabelo crespo. E foi assim que eu comecei. Maravilhosa! Tipo, começou como um hobby, né? Você veio lá, eu quero fazer uma coisa leve, tá tudo muito pesado aqui, não pesado, né? Mas tá tudo muito denso. Então, eu quero dar uma relaxada, vou criar conteúdo na internet. Totalmente. E você, Lui? Gente, eu comecei o meu... Eu criei o meu canal há muito tempo, em 2008. Caramba! A internet era muito diferente naquela época. O YouTube era muito diferente. Nem existia ainda essa ideia tão consolidada de que a gente podia trabalhar criando conteúdo, sabe? E eu criei o meu canal porque eu sou muito tímida. E eu gosto de cantar, e eu gostava de compor músicas. E aí, eu achei que era uma maneira boa, assim, né? De poder me expressar. Só que eu passei a receber muita mensagem sobre sexualidade, sobre roupas, sobre cabelo, sobre o meu cabelo curto, as roupas que eu usava e tal. E aí, eu percebi que existia essa carência de conteúdo nesse sentido. E eu comecei a falar sobre a minha vivência. E aí, foi quando tudo começou a crescer, o meu canal foi crescendo. Maravilhosa! Eu tô chocada aqui, que você falou que começou em 2008. E eu tô me perguntando que raios, onde raios eu estava, que eu não li essa informação, gente. Eu li várias coisas sobre vocês. Eu sou muito... Eu falei, caciu! Mas é porque quando eu só contava vídeo de música, eu acho que muita gente nem sabe. Se você for olhar lá pra trás do meu canal, tem um monte de vídeo de música, é uma vergonha. Gente, eu vou achar isso! Eu vou achar isso aí. Não deleta, não esconde. Não, não. Queremos mostrar essa realmente... Inclusive, essa parte da evolução profissional. Você vai evoluindo em relação ao que você tá produzindo, né? Vocês também sentem isso? Completamente. Completamente. Eu percebi muito. Meu conteúdo mudou bastante no decorrer dos anos. Mas de uma forma muito sutil, muito gradual, que quem vai acompanhando, a gente vai acompanhando como mudança também, né? Por exemplo, a Lui tem 12 anos, Mona. Independente do tempo, você também já tem uma vasta carreira, digamos assim. Em algum momento, você já pensou em desistir de produzir conteúdo na internet? E só seguir com a sua profissão de medicina, por exemplo? Ju, por incrível que pareça, eu nunca pensei. Ainda não chegou esse momento. Todo mundo diz que tem um momento que você pensa em desistir, né? Na verdade, eu até adequei alguns caminhos que eu segui na medicina por conta da internet. Então, tá muito casado as duas coisas. Eu sou muito grata à internet. Acho que eu tenho muito carinho pela internet, porque nunca foi aquele desejo de ser minha fonte de renda. Era realmente a minha válvula de escape. Era o que me fazia ser capaz de fazer a faculdade de medicina e de ser médica hoje com qualidade de vida e com saúde mental. Temos uma convergência aqui com vocês duas. Por que eu falo isso? Vocês duas começaram fazendo a internet, né? Com um olhar de hobby, de válvula de escape, de saúde mental. Pra Mona era um descanso, pra Lui era uma forma de se expressar sem se sentir tão presa por conta da timidez, né? Quando que vocês sentiram que teve essa virada de chave no sentido de deixar de ser um hobby e passar a ser uma profissão, realmente? Eu acho que foi quando o meu primeiro vídeo viralizou. Qual foi? Conta tudo. Quero saber tudo. É, foi em 2016, eu acho, saiu um vídeo chamado Trolei a Mãe Dizendo que Sou Lésbica, porque de vez em quando o povo faz isso, né? Posta esse tipo de vídeo achando que isso é humor, mas na verdade é uma violência contra as pessoas LGBT. E era um vídeo horrível, eu fiquei muito mal quando eu vi aquele vídeo e eu fiz uma resposta. Foi um vídeo super... eu nunca imaginei que as pessoas fossem ver o vídeo, só precisava falar, sabe? E de repente, esse vídeo tem um milhão de visualizações e eu tinha um canal pequeno, assim, na época, tipo, comparando com hoje, sabe? Meu canal tinha acho que uns 40, 50 mil inscritos. E aí, de repente, em uma semana, ele duplicou o número de seguidores, de inscritos. Foi, tipo, muito assustador e eu nem trabalhava com isso ainda, sabe? Eu me dedicava muito mais à minha carreira acadêmica, eu postava realmente por hobby, assim. E aí, nessa época que isso aconteceu, eu comecei a receber um monte de mensagem e outros criadores se me conheceram e entraram em contato comigo. Daí eu pensei, bom, talvez isso possa ser alguma coisa, né? E foi quando eu realmente olhei pro meu conteúdo com outros olhos. Depois de assistir ao vídeo que viralizou na internet essa semana, eu decidi que eu precisava gravar essa resposta. Então, se você entrou aqui achando que eu trolei a minha mãe, não, eu não trolei a minha mãe, não. Se você não viu o vídeo, não veja. Sério, eu tô mal, eu ainda não tô sabendo lidar direito com isso. Eu acho muito importante você falar isso da constância, Ju, porque eu sei que muita gente vai estar assistindo esse vídeo que quer ser influenciador, que quer seguir a carreira e entender que qualquer carreira, no geral, ela não começa do zero. E com a internet, a gente tem, mesmo que você encare já com uma profissão, poxa, eu quero ser influenciador digital. Você tem que ter na sua cabeça que você precisa de um tempo de investimento, de crescimento, pra ver esse resultado de trabalho no futuro. Mona, pra você, qual foi o conteúdo que te impactou, que te falou, caraca, agora foi o negócio? Foi agora, durante a pandemia, que foram os meus vídeos de prevenção ao coronavírus. E eu fiquei muito assim, realmente, o que eu tô fazendo tem algo palpável pra quem tá lá fora, sabe? Pra o momento que a gente tá vivendo, esse é o tipo de conteúdo que eu mais me orgulharia de estar fazendo, e eu conseguir fazer. No vídeo de hoje, eu vou reagir a fake news de coronavírus. Sim, gente, médica reagindo a fake news. Cada uma de nós aqui traz alguma coisa, mas todas nós trazemos posicionamento, e nem todo criador de conteúdo traz posicionamento. Então, eu gosto bastante de bater nessa tecla. Porque você traz posicionamento, você fala sobre toda a sua trajetória, todas as coisas que você estudou, você traz muito conhecimento no seu conteúdo. E você nunca abriu mão de se posicionar, né? Como é que é pra você isso? Já sofreu hater? Você já... Como é que é? Conta pra nós sobre isso. É, então, inclusive, quando você perguntou se a gente já tinha pensado em desistir, eu tenho uma opinião diferente da Mona. Eu já pensei muitas vezes em desistir, porque isso acontece, você vai receber uma resposta, né? E pessoas LGBT sofrem violência a vida inteira. Então, eu já passei por isso na escola, eu já passei por isso em outros trabalhos que eu tive, eu já passei por isso em tantos espaços, que aí você vê isso acontecer também na internet. Às vezes você pensa, por que eu tô aqui, sabe? Passando por isso, mais uma vez. Só que eu sempre tive essa... Desde que eu me entendi, né? Uma mulher lésbica, eu sempre tive essa vontade de me posicionar em todos os lugares. Inclusive, eu fazia isso na academia, porque sempre os meus trabalhos... Eu fiz mestrado em crítica feminista e estudos de gênero. Então, já tinha um trabalho voltado pra isso. Mas, de fato, acontece essa resposta. Porque a sociedade é preconceituosa, né, gente? A internet é um reflexo da sociedade. Então, isso às vezes vai acontecer. Principalmente quando a gente fura a nossa bolha dos nossos inscritos e seguidores, e esse vídeo vai pra outros lugares, ou aquele texto vai pra outros lugares. Você acaba recebendo um hate como resposta. Não só hate, né? Às vezes a gente fala em hate, mas a gente tá falando de LGBTfobia, que é diferente do que um... É pior, exato. A gente tem duas vertentes diferentes, né? Que da Lui é o LGBTfobia, e o seu, no caso, é o racismo em si. Você é uma mulher que se posiciona, uma mulher preta, médica, dermato, que entrega um conteúdo bizarro, né, também, que ensina as pessoas que elas podem usar produtos veganos, que elas podem usar produtos naturais, como elas podem se cuidar, despertar dentro de si até essa questão do amor próprio, a partir de conhecimento técnico ali. Como é que é isso, mano? O meu conteúdo é um pouco mais, digamos assim, passável, porque eu abordo, sim, questões raciais, mas pela minha existência, né? Por eu estar ali, por eu estar ocupando aquele espaço, eu sempre comento que eu sou a única, as questõezinhas do dia a dia, mas não é um conteúdo explícito só sobre questões raciais, que gera muito mais hate, né? E muito mais racismo, né? Que não é só hate, como a Lui falou, é uma agressão criminosa, né? E é difícil, mas eu acho muito positivo, no final das contas, e eu imagino que a Lui também, que quando ela faz o saldo final de fatos positivos e fatos negativos, no final vem uma construção, uma resposta positiva para a sociedade e para nós mesmas também, né? Eu lembro quando eu fiz a primeira publicação sobre feminismo nos meus stories. Até então, eu estava começando a aprender o que era. A diferença aqui é você ter realmente a internet como uma ferramenta de trabalho. E isso foi algo muito novo para mim. E quando eu compartilhei sobre feminismo, eu ainda estava muito presa aos números, porque eu achava que era importante eu ter um certo número específico, exclusivo e tal, para ser uma pessoa de relevância no mercado digital. E quando eu compartilhei esses stories sobre feminismo, que é algo que é extremamente importante para a gente ter uma evolução na nossa sociedade, como a gente deseja, sonha e almeja, eu perdi 6.102, 6.103 seguidores. Cara, foi aí que eu comecei a falar para mim mesma. Posicionamento é imprescindível. Na minha humilde opinião aqui, na minha humilde brisa da juba do dia de hoje, posicionamento faz parte do seu tripé de vida, entende? Independente de onde você esteja. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se posiciona, as pessoas que se conectam com o seu posicionamento, mesmo que não concordem com ele, elas vão estar conectadas com você. E a partir disso, você começa a ter relevância, você começa a ter uma voz de espaço para se comunicar, você começa a ter um retorno das pessoas que estão consumindo o seu conteúdo ou ouvindo você falar onde quer que você esteja. Então, minha gente, é aquilo. Eu vou ser sempre essa chata que vai falar para vocês que esse negócio aí do morno, gente, água morna não serve nem para chá, entendeu? Fala uma coisa, vocês já se arrependeram de algum publi? Ai, eu já. Não do publi em si, não do conteúdo que estava lá na rede, mas da marca que eu trabalhei. Sabe quando você está assim, velho, eu vou cancelar esse contrato porque está tirando a minha saúde mental. Hum, já aconteceu isso. Marcas abusivas, sabe? Eu não sei se eu me arrependi, acho que não me arrependi, mas eu aprendi muitas coisas no meio do caminho. Então, lá, mais no começo, eu fechei publis que hoje eu vejo que... Ai, que não era exatamente aquilo, sabe? Assim, que não estava... Não foi uma valorização do meu trabalho. Porque é uma coisa meio, tipo, às vezes, ah, vou te dar uns produtos e daí você faz um vídeo inteiro. Umas coisas que a gente não entende quando a gente está começando. A gente acha, ah, será que é assim que funciona? E não, não é assim que funciona, é um trabalho, né? Vocês lembram o que vocês compraram, assim? A primeira coisa que vocês compraram com o valor, assim, que vocês receberam no primeiro publi? Ah, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu tenho certeza que foi alguma coisa de equipamento, sabe? Porque a vida de criador de conteúdo é meio isso. Você fecha uma publi, aí você ganha um dinheiro, aí você gasta aquele dinheiro para comprar alguma coisa, né? Para melhorar o seu trabalho. Eu também. Eu lembro que eu comprei até uns papéisinhos, contact, para fazer um cenário de vídeo, que o meu quarto era minúsculo. E aí eu fiz uns triângulos pretinhos e coloquei na parede, assim. Também foi com o dinheiro que eu ganhei, né? Porque eu não tinha renda nenhuma na época, nenhuma. Olha, gente, que maravilhoso! Eu comprava mais produto também de cabelo para experimentar, para testar. Agora a gente vai entrar num momento que é tipo, eu estou chamando de telejuba. É bate e pronto. Eu falo uma palavra, aí vou falar uma palavra para a Mona, a Mona vai falar a primeira coisa que vem na cabeça dela. Aí vou falar outra para você, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Para a gente fazer um pá, pá. Entendeu? Ah, eu vou tentar. Eu sou péssima nessas coisas. Mas vai ficar bom, vai ficar bom. Publicidade sem sinalização. Errada. Permuta. Depende. Transição capilar. Vida. Exposição. Terapia para saber lidar. Maravilhosa. Preconceito. Difícil. YouTube. Evolução. Evolução porque eu tenho desde 2008, né? Então, assim, eu cresci aqui dentro. Medicina. Paixão. Comunicação. Aprendizado. Gente. Ah, Luia, muito boa, Anitta. Você achou? Maravilhosos. Acho que sou melhor. Ah, Luia, acho que é maravilhoso. Maravilhoso, vocês foram maravilhosos. Ah, não sabe fazer o quê? Vocês estão sendo tudo humildes. Sabe fazer sim. Fez bonitinho. Minha filha, meu filho, você pensou que você ia embora desse vídeo e a gente não ia te trazer uma dica. Ah, mas então você ainda não está ligeiro com esse novo quadro. É o seguinte. Vocês puderam perceber, captar de tudo que a gente foi falando aqui, a importância do posicionamento. Mas o que é o posicionamento? Choleana, me explica o que é o posicionamento. Posicionamento é quando você consegue conectar o que você faz com a sua verdade, com o que você acredita, com as coisas que te inspiram a ser quem você é. Entende? Às vezes, você está atualmente desenvolvendo um trabalho que não te inspira, não te conecta e não permite que você seja você. E aí, às vezes, você assiste um vídeo como esse, por exemplo, e se sente fortalecido e inspirado para começar a fazer e se dedicar a algo que você acredita. E é aí que eu quero te falar. Independente do que você faz, nunca se esqueça da importância do posicionamento. Porque isso faz com que você tenha um conteúdo genuíno, um conteúdo exclusivamente seu, um conteúdo exclusivamente autêntico. Independente do fato de você reproduzir algum conteúdo que você já viu, quando você traz o seu posicionamento, ele se torna um conteúdo único. E aí, minha gente? Essa é aquela coisa que eu acredito. Você vai estar conectado com o seu coração, com a sua verdade, fazendo algo que você gosta. E pode ficar tranquila, que essa é a receita para dar certinho, entendeu? Como diria a minha avó, receita de sucesso. Ai, vocês foram incríveis, gente! Obrigada! Ai, eu amei! Ai, foi muito gostosa! Ai, eu amei também! Para você que está assistindo esse vídeo, e às vezes fica se perguntando se começa, se pode ter duas funções, se pode ter uma profissão e também produzir conteúdo. Eu acho que é um caminho que abre muita coisa na mente das pessoas. Então, vocês foram, assim, imprescindíveis, imprescindíveis, importantíssimas. Muito obrigada! Ai, eu que agradeço! Foi ótimo! Adorei estar aqui com vocês! A nossa conversa foi incrível! Maravilhosa! Obrigada, gente! Obrigada de coração! Um beijo! Tchau! Um beijo! Tchau! Se inscreve, criatura! Não esquece, está indo embora, esqueceu de se inscrever, volta aqui, criatura! Deixa o seu like, faz um comentário! É isso, minha gente! Um beijo! Salonline!